O Paraná vai ter um complexo de reabilitação em um convênio com a ACD de São Paulo. A nova estrutura vai homenagear Silvio Santos. O termo de cooperação técnica foi assinado agora há pouco aqui em Curitiba e é sobre isso que eu converso agora ao vivo com o repórter Vinícius Carrasco. Bom dia, Vini. Estrutura que deve aumentar o atendimento em terapias de reabilitação aqui no Estado. Eu agradeço esse condenagem ao nosso pai e dizer que é muito gratificante saber... É, Giovana, o convênio foi assinado agora há pouco pelo governador Carlos Massatinho Júnior e deve ampliar justamente o atendimento às pessoas que são atendidas aqui no hospital de reabilitação e inclusive o governador anunciou a construção de um novo complexo, de um hospital que leva o nome do comunicador Silvio Santos, que faleceu no mês de agosto, inclusive, olha só, quem está por aqui são familiares do Silvio Santos, como a Cíntia Abravanel, a Silvia Abravanel, presidente do Grupo Silvio Santos, o Daniel Abravanel e outros representantes do grupo, além do apresentador Ratinho, da esposa Solange, do governador Ratinho Júnior e da Luciana Saito Massa, que agora vai entregar uma lembrança para a Cíntia Abravanel representando o Silvio Santos. Esse novo hospital será construído no terreno que a gente está, onde está sendo realizada essa cerimônia, que tem mais de 7 mil metros quadrados, ao lado do hospital de reabilitação Ana Carolina Moura Xavier. Com esses dois hospitais, a parceria com a ACD, a ideia é expandir o serviço de reabilitação física, auditiva, visual e intelectual. Desse investimento de 65 milhões de reais, 40 milhões são utilizados aí na construção desse novo hospital, oriundos da transformação da Copel em corporação. A parceria prevê que profissionais aqui do Paraná passem por uma imersão na ACD, conhecendo as unidades e também o trabalho e os processos adotados pela associação. Isso compreende desde as práticas do agendamento até as consultas multidisciplinares, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fisiastras e também, num primeiro momento, 18 profissionais do hospital de reabilitação já terá uma visita agendada para outubro com o início dessa parceria. A ideia é triplicar os atendimentos nos próximos anos. Já esse novo hospital reforça esses serviços de reabilitação, que são bastante importantes. Há também aqui, durante essa cerimônia, a doação de algumas cadeiras de rodas que estão previstas e o objetivo é também ampliar o número de próteses e equipamentos na unidade, passando de 1.900 para 5.000 cadeiras de banho, órteses e próteses também. É toda uma estrutura que vai ser fornecida nesse trabalho e nesse atendimento à população com deficiência e que passa por reabilitação aqui. Então, está bastante movimentado por aqui, viu, Giovana? Muitas personalidades, muitas pessoas presentes para homenagear o Comunicador Silvio Santos e também para enaltecer esse trabalho que é feito aí em prol das pessoas que dependem desse atendimento de reabilitação. Giovana? Muitas personalidades, muitas pessoas presentes.